Mas esse é o Didi, mulher para de gracinha Esse é o Didi, mulher para de gracinha Joga a bundinha pra baixo, joga a bundinha pra cima Joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Mas esse é o Didi, mulher para de gracinha Esse é o Didi, mulher para de gracinha Joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Mas esse é o Didi, mulher para de gracinha Ah, 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 ah Esse é o Didi, mulher para de gracinha Ah, 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 ah Joga a bundinha pra baixo, joga a bundinha pra cima Joga a bundinha pra baixo Ah, 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 ah Joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Ah, 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 ah Joga a bundinha pra baixo, joga a bundinha pra cima Joga a bundinha pra cima, joga a bundinha pra baixo Ah, 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 ah Joga a bundinha pra baixo, joga a bundinha pra cima Joga a bundinha pra baixo Joga a bundinha pra baixo, joga a bundinha pra baixo